Música Querido irmão, querida irmã, no dia 17 de novembro, domingo 17 de novembro, hoje, transcorrerá mais um Dia Mundial do Pobre. Esta data, esta comemoração, foi instituída pelo Papa Francisco, é o terceiro, é muito recente. Parece que a temática dos pobres incomoda a muitos. A recente canonização da irmã Dulce, irmã Dulce dos pobres, suscitou em muitos, católicos inclusive, olha onde chegamos, suscitou em muitos uma crítica a um viés, hoje tudo é viés, é impressionante, a um viés ideológico esquerdista na história desta santa. Assim se chegou a dizer e em muitas redes sociais houve verdadeiras estupidezas pastorais e teológicas. Parece que em muitas mentes a estupidez virou virtude. Bem, vamos lá. O Dia Mundial do Pobre, que o Papa enfatiza, o Papa Francisco, não tem viés de tipo nenhum, a não ser a própria perspectiva evangélica. Se Jesus reaparecesse hoje, provavelmente ele seria condenado por motivos sociológicos ou ideológicos, não porque adere a uma ou a outra ideologia, não por isso. Não porque representa esquerda ou direita e outras polarizações desinteligentes, não. É porque o modo que ele apresentou de Deus Pai é um Pai compassivo com quem sofre. E é um Deus Pai que se recorda especialmente e primeiramente de quem mais precisa dele. Se Jesus aparecesse hoje, diriam que é um comunista exasperado, que seria um comunista exasperado. Tamanha é a pobreza de inteligência e de raciocínio com que analisam situações, quadros e contextos. Mas o Papa Francisco quer lembrar algo que no Brasil as próprias estatísticas oficiais confirmam. Cresceu muito a distância entre os poucos que têm muito e os muitos que têm pouco. A concentração de renda e de recursos agravou-se. O que é para fazer? Amaldiçoar a uns e dizer que outros estão sob os olhares prediletos de Deus? Também a vociferação inquieta é quase sempre sem criatividade. Mas é verdade que quem quer seguir Jesus Cristo necessariamente precisa abordar, perceber e vislumbrar caminhos possíveis de superação de estruturas que geram, renovam e realimentam a injustiça. Isso por causa de Deus. Por causa de Deus que é Pai de todos, especialmente dos pobres. E quem ignora os pobres, far-se-á ignorado pelo próprio Deus. É, quem ignora agora aqueles pelos quais há predileções e há amplas páginas bíblicas e evangélicas para respaldar esta forma de justiça. Justiça não é dar a cada um o que lhe cabe. Esta é a justiça distributiva, própria dos códigos de direito. Está bem. Mas para quem segue Jesus Cristo, a justiça é muito mais do que distributivismos legalizados. Estes têm seu lugar, mas nascem de uma solidariedade fraterna. Se faltar isso, é ignorar que Deus é Pai. Seria apenas Todo-Poderoso, mas Jesus não o apresentou como Todo-Poderoso. Apresentou-o como Pai. E todos são filhos dele. Irmãos, pois.